Boa noite galerinha, tudo bem? Bom, soube que através do Pedro que vocês conseguiram ver o episódio 2 da primeira temporada de Black Mirror que se chama 15 milhões de meritocracias e como eu cheguei de viagem ainda agora, não pude estar presente com vocês mas vim aqui fazer esse videozinho para a gente começar a discutir as várias coisas que passam aí nesse episódio do Black Mirror espero que vocês tenham gostado da proposta bom, é um episódio que dá para se discutir de fato um monte de coisa, um monte de coisa legal e um monte de coisa atual bom, por que a gente faz essa rupição por Black Mirror? a série, toda ela, ela perpassa o que eu vou chamar aqui de futuro próximo o que eu estou chamando de futuro próximo? porque hoje já temos tecnologia para ter uma sociedade como se apresenta em vários episódios da série então assim, a gente já tem essa tecnologia e a sociedade pode chegar perfeitamente ao que a gente vê ali essas tecnologias já existem então não é uma série de ficção científica de um futuro muito distante é um futuro que eu chamo de próximo e é um futuro também que apresenta sempre cenários distópicos o que é que vem a ser distopia? é o contrário de utopia utopia é o lugar que não existe mas é também ao mesmo tempo o lugar que se pretende chegar é o lugar de sonho e a distopia é o lugar que a gente não sabe que a gente vai chegar é o futuro que a gente não sabe se vai chegar mas que está sempre ligado a questões complicadas que o homem pode até se enrolar com o seu conhecimento, com a sua tecnologia e de que forma o homem pode ficar agarrado ao seu próprio processo vou chamar de evolutivo usando o termo da biologia perfeito? bom, é um episódio que ocorre numa sociedade dessa distópica no qual você já tem ali a gente consegue perceber logo de início existem algumas classes, alguns estamentos sociais dentro desse sistema ali do 15 milhões de méritos nós temos um sistema social com algumas classes sociais vou usar o conceito marxista de classe bom, o que fica evidente logo no protagonista o nosso protagonista ele tem uma vida ali ele sai do quarto dele que é uma espécie de cela com um monte de TV's tanto no teto, do lado ele é formado por TV's e ele vai para as esteiras correr que é para produzir energia para o sistema quando a gente percebe que ele está na esteira correndo nós conseguimos observar que há algumas classes ali você tem os auxiliares de serviços gerais que são aquelas pessoas que vão levar os milkshakes os sucos para os corredores e que vão limpar o ambiente ali de trabalho aí a gente já começa a ver algumas distinções alguns status produção de status nesse sentido todos os auxiliares de serviços gerais estão vestidos com roupas amarelas e eles são gordos então há uma relação tensa até porque quem está correndo nas esteiras está sempre cometendo bullying marcando status marcando poder chamando-os de gordos despreparados enfim há um modelo há uma concepção de corpo ideal nesse sentido já os corredores que pertencem ao grupo dos nossos dois protagonistas eles estão de cinza cinza que é uma cor neutra que é uma cor sem vida que é uma cor que impossibilita uma coisa mais viva é uma cor da neutralidade do gelo da frieza que é outra característica dessa sociedade aí de 15 milhões de meritocracias né é de méritos né perdão eu falei meritocracia porque eu já estou pensando em algo que eu vou falar posteriormente é então essa cor cinza simboliza é justamente esse mundo um mundo no qual as pessoas saem das suas celas que seriam quartos para o trabalho trabalho para casa sem absolutamente nenhum contato então é um mundo do gelo um mundo que apresenta outra característica né que é o mundo da solidão é um mundo que você tem que trabalhar 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 para ganhar méritos a gente pode substituir a palavra mérito por moeda é como se o mérito fosse uma moeda né e eles vão adquirindo conforme eles vão pedalando 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 eles vão ganhando pontos 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 que pode ser a gente pode metaforizar como dinheiro né e eles vão chegar lá quando eles acabam de pedalar eles se recolhem para os seus seus quartos e suas celas e ali com aqueles com aquelas televisões né imensas eles podem optar por dentro das possibilidades né dessa classe intermediária né eles podem optar por entretenimento na tela né aí a gente vê diversos tipos de entretenimento né eles têm um cada um deles né os corredores tem um avatar e através dos seus avatares eles acessam pornografia eles acessam filmes eles acessam enfim né é tudo na verdade né é está tudo com marca positiva está associado ao mundo da tecnologia né se vocês repararem também tem uma coisa muito interessante tudo que é físico tudo que é palpável tudo que é real né está associado a algo ruim e tudo que é tecnológico né tudo que é abstrato está associado a algo positivo tanto que as roupas deles são simples né são cinzas né a comida deles é uma comida não leva açúcar inclusive eles condenam né os o pessoal dos serviços gerais por comerem açúcar eles comem uma comida sem gosto como se fosse uma ração mesmo né é e ao mesmo tempo há uma hipocrisia né porque a comida é altamente saudável e o sistema é dá a eles a possibilidade de consumir pornografias e outras coisas mais né então tem essa questão que toda que é muito interessante né eles ficam presos né e solitários nesse sistema é muito a gente percebe assim que dá uma angústia no filme né que as pessoas não se comunicam praticamente né elas saem das suas celas dos seus quartos vão correr e ficam nessa rotina né por vezes né os contatos estão são estabelecidos justamente no momento que eles vão lá na máquina tentar pegar a comida né a máquina dá alguns problemas aí tem sempre uma uma solução né um jeitinho né é e o nosso protagonista ele vai tocar a nossa protagonista né é e esse toque vai causar neles né reações diferentes né o nosso protagonista que é o rapaz negro do filme né ele se chama Bing os nomes são importantes tanto em obras literárias quanto é em séries né em filmes né é Bing vem a ser o nome do sistema de busca da Microsoft instalado em 2009 desde 2009 por isso que o o nosso protagonista né quando ele chega no quarto dele ele fica fazendo buscas né é nas telas né e vai busca música busca pornografia busca um monte de coisa dentro do quarto dele né então por isso que é Bing e a nossa protagonista se chama Eb ou Ab né que vem a ser um diminutivo para uma frutinha que é conhecida né nos Estados Unidos como fruta proibida fruta do pecado né então esses nomes são propositais como a gente vai ver mas de fato é o o o único processo assim de humanização que nós temos nessa nesse episódio da série é quando os dois se tocam quando vão pegar a comida ele se apaixona pelo toque né e ela tem uma repulsa que é muito comum né quando as pessoas vivem muito isoladas dentro dos seus individualismos né que é típico da sociedade capitalista contemporânea né que é o toque seja algo evitável né e isso você vai ter diversas consequências tanto na psicologia na psiquiatria né então é uma sociedade que não se toca que as pessoas não se comunicam né ou quando se comunicam se comunicam somente através da tecnologia somente através das redes sociais né somente é através das tecnologias que aí tem um paradoxo né a tecnologia ela encurta as distâncias mas também ela aumenta as distâncias né porque por exemplo agora eu tô aqui dando uma aula pra vocês né estamos aqui dando uma aula mas a gente tá impossibilitado de trocar né a gente tem uma troca é porque eu estou aqui vocês estão aí né enfim a gente fica impossibilitado dessa troca né então é uma sociedade solitária é uma sociedade individualistas né onde as pessoas né correm para buscarem seus méritos falei de duas classes né que são os auxiliares e serviços gerais que são gordos né feios né são associados até uma gordofobia aí é falei dos dos nossos protagonistas que são os corredores que alimentam o sistema né são os trabalhadores uma espécie de classe média e há também as celebridades desse sistema quem são as celebridades desse sistema bom são os apresentadores os três apresentadores né há uma possibilidade das pessoas dos corredores que estão na classe média chegarem né o grande espetáculo que se chama eu anotei aqui ó é um show né é Hot Shot né que é o nome do programa se eles tiverem uma pontuação eles podem ir mostrar os seus talentos os seus méritos nesse programa correto é o que que vai acontecer ele o nosso Bing quando toca a Abby ele se apaixona e ele vai dar a ela a pontuação que ele tem pra que ela se apresente nesse grande espetáculo né que é o Hot Shot ela é uma excelente cantora tem uma voz maravilhosa e vai lá se apresentar querendo ser né uma das celebridades né ela tenta se associar até uma cantora uma referência né que se tinha ali dentro daquela sociedade bom o que que vai acontecer ela vai passar pelas etapas né pra ser chamada pra se apresentar lá pros três celebridades pros três apresentadores do programa e vai chegar lá e vai fazer uma boa apresentação né vai tocar todo mundo né todo mundo que que tá vendo nas suas telas né nas suas telas né é mas ela não vai conseguir se tornar o que ela deseja ou seja que ela quer né quer ser uma diva uma grande cantora e ela vai passar por um constrangimento que vai constrangir também o Bing ela vai ser forçada a trabalhar no showbiz mas a trabalhar como uma atriz pornô em filmes pornôs né há uma pressão muito grande né pra que ela aceite né porque pelo menos ela vai sair da condição de corredora né já é uma extensão mesmo que seja em algo menor em algo sujo né em algo sem tanto prestígio que é esse universo aí dos filmes pornôs bom isso vai deixar ele totalmente constrangido né ele não deseja que ela aceite mas ela aceita há um lance anterior a apresentação dela que é importante né é que todos que vão se apresentar no programa tem que tomar um suco né que é o suco da conformidade bom isso aí tem um segredinho bem interessante né é conformidade né o que que vem a ser conformar né se comportar conforme ao que se espera socialmente naquela sociedade ou seja não há a menor possibilidade de ela não aceitar ser atriz pornô ela vai é ser pressionada a isso e ela vai virar lá uma digamos assim uma subcelebridade desse universo pornô bom ele volta arrasado sem nenhuma sem nenhum crédito mais na que ele usou todos os créditos para emprestar para ela né poder se apresentar no show ele volta ele tem uma questão muito interessante por isso que eu digo que aquilo ali que seria o quarto dele é uma cela né ainda pior é um sistema de poder completo né o que Foucault vai chamar de panótico né é um sistema que controla o indivíduo completamente por quê ele quando entra no quarto vai aparecer nas telas né a imagem dela né nos filmes pornôs ele vai tentar fechar os olhos e o que que vai acontecer quando ele tenta fechar os olhos as sirenes ficam tocando porque ele só pode não ver se ele tivesse crédito se ele ele tinha que pagar né com os créditos que ele tinha para não ver mas como ele não tem mais crédito as sirenes ficam tocando e ele é obrigado a ver né ele fica doido né maluco lá que nem um zumbi ele vai preparar um plano de vingança é isso agora vem os spoilers aí da nossa aula né ele vai é programar aí né preparar um show de vingança uma vingança vai trabalhar 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 para conseguir a pontuação para se apresentar lá nesse momento anterior que ele ficou louco né ele vai e quebra né as telas né do quarto dele da cela dele e tira um pedaço de vidro né que ele vai usar para sua vingança ele passa pelo processo seletivo né através do trabalho né dos méritos e ele vai lá apresentar o show e o que ele vai apresentar no final né no momento ali do clímax de tensão do episódio né ele vai ameaçar se matar ao vivo para que todos vissem aquilo na frente dos três apresentadores vai ter uma tensão né só que o sistema ele vai se adaptar né é uma sociedade de espetáculo sociedade de espetáculo que é o nome o nome de um livro famoso né publicado nos anos 70 do Guy Debord e ele vai fazer aquele espetáculo né de ameaçar ali o suicídio um ato de suicídio e os próprios os próprios apresentadores do programa vão entender que esse espetáculo é legal que ele pode fazer aquilo várias vezes e ganhar com isso né e vão convencê-lo a fazer isso e ele vai virar um grande protagonista né desse espetáculo e ele vai ser aí é que está a grande distopia né a gente acha que ele vai romper com o sistema a gente acha que ele vai se matar né esse sistema vai pirar né mas o que ocorre no final é apenas uma adaptação ao próprio sistema e vão acontecer aqui né algumas ironias né a cena final é bastante irônica ele vira também uma grande apresentação desse show desse espetáculo que é a vida social e no final ele está lá bem digamos assim né ele digamos assim para os nossos padrões da sociedade atual ele enriquece né porém ele só está numa célula maior se vocês repararem na cena final ele está em um quarto mais bonito do que ele tinha é uma célula maior porém atrás tem uma imagem interessante né que é uma floresta né dando uma uma noção de amplitude né como se ele fosse muito livre né mas porém ele continua na cela ele continua aprisionado àquele sistema né que ele já estava aprisionado anteriormente só que agora como uma celebridade então o que a gente pode pensar nesse finalzinho aqui para a gente concluir esse vídeo que já está ficando longo né o sistema se adapta às expectativas das pessoas né as pessoas continuam tomando suco da conformidade para se adaptar ao sistema mesmo com uma possibilidade de corte né mesmo com uma possibilidade de revolução no sistema que seria o suicídio dele que não se concretiza nesse sentido né é Black Mirror todos os episódios são nesse com essa perspectiva de pensar com o próprio nome Black Mirror né espelho negro né espelhos negros são essa quantidade de TV's aparelhos com telas pretas né que nós temos na nossa vida de hoje né os celulares nossas TV's os computadores né e para você pensar sempre como que a relação homem máquina homem tecnologia alterna tanto a vida dos homens quanto a vida das máquinas mas por outro lado né que a grande premissa do Black Mirror alterna muito mais a vida dos homens nossa vida né nossa vida humana só que algumas questões continuam prementes mesmo numa sociedade tecnológica né quais são essas questões continuam a existir diferenças sociais diferenças de classes né continuam a existir pessoas que são celebridades o poder quem tem o poder principal continua escondido até porque as três celebridades né que seriam uma outra classe social mais alta elas não são o poder os verdadeiros homens poderosos dessa sociedade de aí né daí da série né assim como os poderosos do nosso mundo eles são invisíveis né a gente não consegue vê-los a não ser que eles queiram certo é outra coisa que continua a existir né é diferenças né no mundo do trabalho o quanto que o trabalho e a rotina desse trabalho nos prende a caverna ó mais uma associação as nossas aulas de filosofia né o mito da caverna tá aí também nessa série né as pessoas vão trabalhando trabalhando suas vidas são esteira cela cela esteira e elas ficam sem poder né sem conseguir compreender o seu mundo de uma maneira reflexiva não consegue o reflexo por quê? porque o espelho é negro é o black mirror né espelho negro não provoca reflexão não provoca reflexo bom o descarte do mundo do trabalho também está presente tem uma cena aí muito importante que o rapaz está correndo correndo ele começa a passar mal retiram ele da esteira e no dia seguinte ele não volta então se você não está apto ao mundo do trabalho você simplesmente é substituído como se você fosse uma máquina né um número a mais dentro de um exército aí de trabalhadores que vão querer o seu lugar na classe média bom eu acho que é isso a gente vai fazer essa discussão tete a tete né pra não ficar preso na própria metáfora do filme mas eu gostaria de fazer esse videozinho já que eu não pude estar com vocês e é uma forma é uma certa forma aí de matar a saudade boa noite galerinha tete 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 Obrigado.